Boa noite, está no ar pela TV Tony Maia Notícias, o programa Giro de Notícias, hoje, terça-feira, 5 de março de 2019. A partir de agora, vocês vão ficar bem informados do que acontece na Barra do Tarrachio, na região, no Brasil e no mundo. Se liga nos nossos destaques de hoje. Programa Giro de Notícias. Barra do Tarrachio, Bahia, chove forte durante a noite no distrito Tarrachileiro. Programa Giro de Notícias. Escuto dejetos fecais caindo nas águas do rio São Francisco, Nibó, Bahia. Programa Giro de Notícias. Belém de São Francisco, Pernambuco, incêndio destrói residência no bairro Bom Jesus. Programa Giro de Notícias. Belém de São Francisco, Pernambuco, filho do radialista João Jodélio, é destaque no bloco Tomo Junto, no Carnaval Belemi. Programa Giro de Notícias. Novo Triunfo, Bahia, conheça a realidade da cidade mais pobre do Brasil. Programa Giro de Notícias. Bolsonaro anuncia a lava jato da educação. Há algo de muito errado, diz o presidente. Programa Giro de Notícias. Programa Giro de Notícias. Jornalismo. Informação. Credibilidade. Política. Esporte amador. O dia a dia da cidade. A melhor equipe de jornalismo da TV baiana. De segunda a sexta, às oito horas da manhã e às doze horas. Uma hora de jornalismo sério e transparente. Com Tony Bahia. De volta aqui ao estúdio da TV, Tony Bahia. Notícias. Programa Giro de Notícias. Olha, três anos se passaram. E Geraldo Luiz, também do programa Domingo Show, voltou à cidade de Paulo Afonso, aqui na Bahia. Lembra do Fabrício Alves? Aquele mesmo. O homem no corpo de criança. Três anos se passaram. Quase quatro. E o Geraldo Luiz voltou a Paulo Afonso para ver o tanto que cresceu o garoto. O tanto, o tanto que mudou com a sua vida. Vamos com a Maria Parque. Já o ex chegou na faculdade, onde o garoto estuda. Três anos depois. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Só você... Só você sabe o que representa pisar no meu escolo. Só nós que já fizemos uma faculdade, a batalha de uma faculdade. Difícil entrar, difícil estudar. É difícil chegar até aqui. É muito complicado. Eu estou falando de uma pessoa que estava presa no mundo dela. E que constou outros mundos. Eu estou falando de uma pessoa que estava presa no mundo dela. Eu estou falando de uma pessoa que estava presa no mundo dela. Você... Você... Não é simplesmente... Um aluno. Você é a prova da capacidade humana. Do esforço. Do respeito. Eu sabia que você ia chegar. Na verdade, não tão longe. Mas eu sabia que a sua capacidade iria te levar a algum lugar. Porque quando eu te conheci, eu vi que você é muito grande. Muito grande. Na sua força de vontade. Na sua luta. Muitos duvidam da gente. Muitos duvidam da gente. Muitos duvidam da gente. Isso é ótimo. O mundo vai duvidar da gente. Sempre. Faz parte do mundo. Mas e daí? Se a gente não duvidar da gente... Deus faz o resto. Orgulhoso de você. Muito orgulhoso. Você é um pedaço de mim. Você é um pedaço de mim. Mais do que ver se você cresceu, isso pouco importa. Quantos centímetros ou metros você cresceu. Eu fiz vir aqui para ter questão. Porque aqui na sala de aula eu vi que também tem um cadeirante. Que não deve ser fácil sair da casa dele de cadeira de rodas e chegar até aqui. E também sair de onde você saiu. E saber que você vai virar um doutor. Isso me alegra muito. E aí? Como que você está? Levanta aí. Deixa eu ver. Rapaz. Abraço teu amigo. E aí? Meu amigo. E aí, gente? Boa tarde. Boa tarde. Desculpa a invasão. E aí? Tá bonito, cara. Deixa eu ver sua mão. Coloca a mão aqui comigo. Aqui. Coloca aqui assim, ó. Rapaz. E essa mão aí? Caraca! Caraca! O que? Deixa eu ver aqui? Coloca do mesmo tamanho. Deixa eu ver? É... Aumentou. E esse pé grande? Olha o meu sapato e você. Deixa eu ver. Então é... O meu? É cinquenta. Rapunda. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Não tá crescendo só o pé, como tá crescendo tudo, como você falou. Tá crescendo? Eu ia perguntar, mas não era agora. Era uma coisa muito particular, coisa nossa. Mas já que você falou... Aqui é o teu lugar? Então dá um peso no meu pai que foi. Tá certo, tudo bem. Mas tá diferente. O rosto mudou. Teu rosto mudou. Tá com vinte e três anos? Vinte e três. Vinte e três, sabe? Dá uma olhada. Isso é a vida. Isso não importa o que as pessoas falarem. Não adianta. O que importa é a sua capacidade. E aqui tá o nosso Fabrício. Quando... Quando eu li... Senta aí, deixa eu sentar aqui, vai. Quando eu li... Senta na tua carteira aí. Senta na tua carteira. Quando eu li... Fabrício. Que você... Tinha passado. Aqui na faculdade. Que você tinha... Tinha virado universitário. E eu de verdade... Fiquei... Fiquei imensamente feliz. Porque eu sei que você lutou muito. Quantos meses? Quanto tempo estudando? Direto. Estudando, papá. Quanto tempo? Desde o colégio, né? É. Desde quando eu... Cheguei ao colégio 7 de setembro. A pé... É o... O dia do vestibular. Sim. Dia 9 de dezembro. O vestibular foi 9 de dezembro? Foi. 9 de dezembro. E foi difícil? Pra mim foi fácil, né? Porque quem estuda... É... Não tem coisa muito difícil. E é verdade. E me diz uma coisa. Por que advocacia? Porque é... Dá direito a todos, né? Quando a gente fala em direito... Direito tem vários significados. Principalmente... Tem... Quando fala em direito, se fala em lei. Entendeu? E toda lei tem que ser cumprida. E toda lei tem que ser cumprida. E nesse país você vai ser... Eu espero que você... A lei é justa, né? É. Muitas vezes ela é injusta porque é um país ainda que tá mudando. Mas vocês... Esperamos que a lei era justa. Exatamente. Mas vocês que vão ser futuros, né? Advogados, futuros, né? Defensores da lei. Com certeza. Defensores da... Da democracia. Então... E tem muita gente precisando ser defendida. Tem sim. E quanto tem, né? Você queria... Eu lembro... Você tinha me falado da arquitetura. Eu falei... Acho que o Fabrício vai pra... Vai pra arquitetura. Vai fazer... Então quando eu fiquei sabendo... O que você passou... Mas foi na área, né? Falei... Mas advogado... Eu quis muito saber por quê. Ele não tinha me falado. Ele não tinha me falado. Tava da arquitetura. Por que advogado. Você começou a pensar nessa área quando? Eu comecei a pensar diferente. Primeiro que quando eu assisto os jornais eu vejo muita coisa injusta que tem que ser justa, né? Como a lei diz que é justa. Entendeu? Bem... São quatro anos que você vai ter aqui... São quatro... São cinco anos. Caraca... Você tá com vinte e três? Vinte e três. Vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete... Vinte? Você vai terminar com vinte e oito anos de idade. Mas o tempo passa rápido. Passa rápido. Como você vê... Ué, a gente já se conhece há quatro. Eu não te via há pelo menos uns três anos. É sim. Três anos já se passaram no colégio Sete de Setembro, né? É... Que bacana. E o legal é que você se dedicou-se naquele colégio e chegou até aqui. É sim. Aí vocês viram, né? Muito emocionante. Estou muito emocionado e você também me assistiu. Eu vou logo no intervalo e volto com a segunda parte. Desta história emocionante. Não saia da lenda. Granja Moraes apresenta... Trinta de Março no Parque de Exposições. Festival Doa Rocha. Os grandes fenômenos da música. Pela primeira vez junto. Taironi. Taironi. A voz marcante que conquistou o Brasil. Zezo Portilão. E você... Ciel Rodrigues. E ainda... Kev Johnny. E Elinho Ventura. Festival Doa Rocha. Trinta de Março. No Parque de Exposições em Paulo Afonso. Vamos agora com a segunda parte ali da volta do retorno do Geraldo Luiz à cidade de Alba Afonso. Vamos ver agora o tanto, o quanto cresceu ali o Fabrício Alves. Se não me engano. Vem em quatro centenas. Vamos ver na reportagem. É porque esse... Esse totem. Vocês estão vendo? É o tamanho real. Que o Fabrício tinha. Dei uma olhada. A diferença. Assim? Pode, faz favor, Rafael. Me ajuda aí. Vamos lá. Vamos ver quanto que ele... Vamos ver quanto que... Acho que é melhor nele, Leandro. Melhor nele. Sim. Vamos lá. Vamos ver quanto que ele tá. Certinho, retinho. Deixa eu ver até onde vai aqui. Não, não. Precisamos esticar. Segura, segura firme, por favor. É. Oitenta e três. Quanto? Um e trinta e três. Um e trinta e três. Você está com um metro e trinta e três. Uhum. O que nós estamos vendo agora aqui? Tinha um metro e nove. Um metro e nove. Então, quantos centímetros? Vamos lá fazer as contas. Vinte e quatro centímetros. O senhor cresceu até agora. E vai desenvolver mais. Com certeza. Com certeza, se Deus quiser. É sim. Não é? É. Então é o seguinte. Fabrício. Nesse pôr do sol, quero despedir de você. Vem. 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 animaram ali nos festejos, mas teve um bloco que chamou a atenção da imprensa, foi o bloco Tamo Junto, que fez, que fez, fechou ali a rua João 23, no alto do Emec, que teve a participação de Yuri Gabriel, ali, ele que é filho do radialista João Jodélio, da Rádio Educadora, e Célia, é, os familiares e amigos prestigiaram o bloco nesta segunda-feira, 4 de março de 2019, o carnaval mais um bloco fez a festa ali do centenário Zé Pereira e Yuri Gabriel, foi elogiado por todos que participaram do bloco, por estar presente nas comemorações do carnaval Belemita, o carnaval 2019 tem sido atração, a cidade onde surgiu os primeiros bonecos gigantes, batizado como Zé Pereira, está repleta de foliões, este ano no boneco, completa 100 anos, mostrando que a cultura se mantém viva. Obrigado João Jodélio, obrigado Leal e Yuri, muito obrigado a você de Belém de São Francisco, continuando aí em Belém de São Francisco, não é isso? Olha, houve um incêndio, um incêndio ali, destruiu uma residência ali no bairro Bom Jesus, na cidade de Belém de São Francisco. Belém de São Francisco, Pernambuco, incêndio destrói residência no bairro Bom Jesus. Nas primeiras horas da noite desta segunda-feira, 4 de março, a equipe do Corpo de Bombeiros de Pernambuco, que estava polo de carnaval na avenida Coronel Jerônimo Pires, na cidade de Belém de São Francisco, foi acionada por voltas das 19h, por populares do bairro Bom Jesus, para apagar o incêndio, numa residência que ficou totalmente destruída. Conforme o apurado por nosso leitor Júlio César, ainda não se sabe qual foi a causa do incêndio. Vale lembrar que esse é mais um incêndio registrado na cidade, em pouco tempo. O último foi no final do ano passado, em uma residência no bairro Beira Rio. Ainda de acordo com as informações de Júlio César, não havia ninguém na casa na hora do incêndio. Legenda Adriana Zanotto 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 O que é o Danilo Black Bamba? Quem sabe não faz ao vivo, quem sabe faz ao vivasso. É isso aí parceiro Tony Bahia, tamo junto, negão. Amor, foi onde tudo começou, aquele nosso lindo encontro, a nossa história de amor. Quem sabe não faz ao vivo, quem sabe faz ao vivasso. É isso meu parceiro Tony. Obrigado, obrigado a você. Vem aí o Tempois Tarachio 2019. Até agora já tem oito participantes. Não estamos divulgando ainda, estão fazendo um trabalho diferente. Esse ano só vai participar quem é de Barra do Tarachio ou que mora aqui, que reside aqui. Tempois Tarachio 2019 aqui na TV Tony Bahia. Notícias. Olha, você já passou fome nessa cidade? Já morreu de um lugar que você olha e diz, meu Deus, que lugar é esse? Pois tem lugar que é pior. É isso? Novo triunfo na Bahia. Conheça a realidade da cidade mais pobre do Brasil, meu Deus do céu. Na terra. A pobreza e suas feridas difíceis de cicatrizar. Marcas visíveis no olhar, na pele e na alma. Zé, todo dia aqui? É, todo dia. Nesse sofrimento. Embaixo desse sol? É. Enfrentando essas moscas? As moscas. Para ver se ganha um ponto cada dia. Eu venho para aqui, deixo a minha esposa lá na minha filha. Aí eu venho para aqui bater de parede. Tem vezes que eu não posso pagar nenhuma luz. E eu, tem vezes assim que eu, me dá vontade de sair do meu. Sonhos maltratados. Você tem uma vida muito pobre. Uma vida muito pobre? Sim, nossa casa, se eu pudesse construir outra, mas que não tem dinheiro, a vida é comum. Qual que é o seu sonho? Ter uma profissão boa, ser médica. Estamos no sertão baiano. Seguimos pela estrada e após passar por várias cidades, chegamos até Novo Triunfo, um dos municípios mais pobres do Brasil. Logo na chegada, nos deparamos com esta praça. Um espaço bonito e limpo. Mas basta darmos algumas voltas pela cidade e conversar com as pessoas para entendermos a verdadeira realidade de quem vive por aqui. Em frente às casas, adultos, crianças e idosos. Olham o tempo passar. Não há muito o que fazer. Aqui, os sonhos mais simples parecem distantes. Dona Maria não tem muito com o que sonhar. Aos 69 anos, ela anda pelas ruas da cidade vendendo frutas. Debaixo de um sol forte, a idosa empurra seu carrinho e de porta em porta tenta ganhar algum trocado no final do dia. Quanto que a senhora vende a pinha? 50 centavos. E a manga? A manga é 6, é 7, por 1 real. E meu não é. Aí divide. Se fizer 10 real, é 5 meu e 5 dela, da mulher. Que mulher? Aqui é a dona do pé de manga? É a dona do pé de manga. A simplicidade na fala revela a vida difícil de quem pouco teve oportunidade na vida. Minha vida é essa, trabalhar. Sai uma hora dessa, minha vida é trabalhar no mundo. Eu cheguei aqui na idade de 11 anos. E estou nessa idade de 70 anos e ainda lavo prato nas casas. Antes de partir, dona Maria se despede com um sorriso. E um olhar de quem já deixou muitos sonhos para trás. Parada em frente de casa, encontramos dona Carmelita. Viúva, mãe de 15 filhos e com 30 netos. Aos 73 anos, ela ainda luta para ajudar a família com o pouco que recebe da aposentadoria. Pedimos licença e entramos em sua casa. Um local simples, como a maioria das residências de Novo Triunfo. O dinheiro da aposentadoria dá para a senhora se sustentar? Não dá não. Por quê? Porque eu tenho meu sim para ajudar. Meu ser humano pobre. Mesmo assim, o dinheiro que ganhou na roça não ajuda? Não ajuda. Não dá nem para comer. A falta de dinheiro e a necessidade de ajudar a família impede dona Carmelita de cuidar da saúde. A idade avançada trouxe também a pressão alta. Toma muito remédio? Toma medicamentos? Tomo. O dinheiro dá? Dá não. A senhora fica muito tempo sem tomar medicamento? Fico. Quanto tempo? Seis meses. E como que a senhora faz? Eu pedi no povo para me ajudar. Tem um dia que eu não achava o que comer. Já chegou a abrir a geladeira e não tem o que comer? Minha geladeira é seca. Diante de tantos problemas, parece difícil sorrir, mas não para dona Carmelita. Por mais difícil que seja a vida para a maioria dos moradores de Novo Triunfo, a situação é ainda mais complicada para quem vive longe do centro da cidade. Estamos no bairro conhecido como Alto do Arnaldo. Por aqui, as casas amontoadas e as ruas de terra mostram um pouco do que vamos encontrar pela frente. Para morar no centro de Novo Triunfo, com 300 reais já é possível alugar uma casa. Muitas pessoas não têm condições, então vem morar aqui nessa região de casas populares. A gente vê que não é asfaltado as ruas de terra e por 100 reais as pessoas alugam uma casinha. Aqui, a gente não consegue mais seguir de carro, por isso a gente vai descer e a gente vai caminhar para conhecer um pouco a vida dessas pessoas. Vamos lá, vamos conhecer. As casas nessa área aqui mais popular, aqui de Novo Triunfo, a maioria é feita de tijolos, olha só. E tudo funciona muito na base do improviso, por falta de espaço. As roupas aqui penduradas, os arames aqui, tudo isso aqui para secar. A gente vai entrar aqui para mostrar, olha só, aqui o tanque onde a moradora aqui lava as roupas. Aqui também a gente tem alguns pedaços de eletrodomésticos, tudo estragado, televisões, um pedaço de fogão. A única diversão mesmo, para quem mora aqui, principalmente nessa área aqui mais simples da cidade de Novo Triunfo, aqui a gente já vê, olha só, acaba sendo mesmo a televisão. E o que chama a atenção também aqui é a grande quantidade de crianças aqui nessa área. Jussimária é mãe de duas dessas crianças e é como empregada doméstica que ela luta para criar as filhas. Tem trabalho todo dia? Tem, até tenho, mas é bem, a gente recebe bem pouco, né? Trabalhando bem no mês, você consegue tirar mais ou menos quanto? Aqui é 150, 150 reais. 150 reais por mês você tira? É isso. Mesmo trabalhando vários dias? Mesmo trabalhando todos os dias, fora o domingo. Vamos ver aqui como que é a casa. É uma casa bem pequena, né? Uma sala pequena, né? Vamos entrando aqui. Um quarto que dormem as minhas filhas, outro quarto aqui. Aqui é o quarto onde dormem as suas filhas. Isso. Quantas filhas dormem aqui, as duas? As duas. Na mesma cama? Não, tem uma cama. Uma no berço e a outra na cama. Tem o meu quarto, aqui é o meu quarto. Aqui é o banheiro e aqui é a cozinha. Com 150 reais de renda, dá para alimentar as duas filhas, o marido, você? É, meu marido também faz bico. Trabalha com o que? Ele com o que achar, de roça, com o que achar. Aí ajuda um pouquinho, eu tenho um bosto de família, benefício, aí ajuda. Já aconteceu de chegar a final do mês e não ter dinheiro para comprar comigo? Já vai, às vezes, já. Não tem nada para comprar? Já, muitas vezes. E aí como é que faz? Como é que você se vê? Se vira, né? Aqui a gente é tudo família, tem um sogro e tudo. Nos despedimos para seguir a caminhada pelo bairro. Vamos continuar andando aqui por essa área mais popular aqui da cidade de Novo Triunfo. Olha só. São várias casas. Todas as ruas, elas não têm asfalto. Tudo de... É uma terra, uma areia, uma espécie de areia. Olha só. Não tem nada. A gente vai seguir aqui caminhando. Oi, gente, tudo bem? Tudo bem? Posso entrar? Posso conversar com vocês? Pode. Como está a situação aí? Tudo bom, né? É? Tudo bom. Emprego tem? Não, ontem. Não emprego aqui. Comida, final do mês, fica difícil? Ficou, porque o salário não tem, né? Um pouquinho, até chegar outro. E para quem não tem, vamos viver na Bolsa Família. Eu só tiro R$ 155,00 do Bolsa Família, que só tem nós dois. R$ 155,00? É, para tudo. Não sei se é bujão, tudo. Aí R$ 155,00 você tem despesas com o quê? Com tudo. Comida, bujão, água, luz. De tudo. Caminhando aqui pelas ruas do bairro, a gente encontrou a Edicléia. Edicléia, nasceu agora, né? É, só tem 10 dias. 10 dias, né? É. Menina? Um rapaz. Aqui está meio feio, né? Não tem rede de esgoto, não tem energia. A gente puxa gato dos postos de luz da alta rua. E a situação aqui é desse jeito. Não tem jeito nenhum. Fique quieto. Comida. Comida, se o marido trabalhar, o cartãozinho da sua família. Mas se não, não tem outro jeito, não. E agora com o filho pequeno, para trabalhar, impossível? É, impossível. Só o marido mesmo, para dar conta de tudo. E você como faz? Você tem esse? Esse menino agora que nasceu, esse bebê? É. Mais quantos? Tenho mais dois. Tenho uma menina que refazer 10 anos e tenho esse de 4. Vamos até a casa de Edicleia. A residência é simples e, assim como em milhares de casas no Brasil, não há saneamento básico. O cano do banheiro passa por aqui. Olha aqui o cano do banheiro, ó. Onde todo, toda sujeira passa. E vai até onde, Dinéia? Vai até aqui. A fossa onde que é? A fossa é aqui, ó. Olha só. Aqui é a fossa. Onde toda sujeira, toda sujeira vem pra cá. Inclusive tem um mau cheiro aqui, né? Dá pra sentir esse mau cheiro. É, é por causa da fossa. Nesta área de casas populares da cidade de Novo Triunfo, não há nenhum tipo de comércio. E a maioria das pessoas que vivem aqui não tem nenhum tipo de transporte também. Isso significa que quando é necessário comprar algum tipo de alimento ou qualquer outra mercadoria, é preciso ir caminhando até o centro da cidade. Mas, até lá, são cerca de 30 minutos de caminhada. Hoje o tempo tá fechado, mas quando o sol aperta, essa caminhada fica ainda mais difícil. Carne não é todo dia? Não. Tem gente que tem aí, já reclama, porque é mal agarrecido. E eu não. Eu desejo que Deus me ajude, pra eu ter um pé de pau, pra eu ver sossegada. Pra esmola que ele me deu, dá pra mim comprar minhas coisas. Sossegada. Isso é muito e quer mais, mas não é assim. Só tem aquele tanto que Jesus deu. Eu só desejo ter uma casa e minha saúde. Sabe o que eu quero? Deus me dando um pé de pau, pra eu morar. E a minha saúde? Ave Maria, ou a riqueza dada por Jesus. Dona Aurelina tem 66 anos e faz o que pode para criar os dois netos com os 500 reais que recebe todo mês. Eu tenho vontade de dar uma coisinha a um e a outro, mas não posso. Sua mãe dessa daí são 8. Meu menino caçulo tem outra. Eu não posso. Pra eu dar um e não dar um, os outros não doam ninguém. Aí eles ficam com queixa. O que mora mais, eles dizem, é, vó, hoje não trouxe nada pra mim. Meu filho, vou trazer o quê? Eu digo, eu não tenho as comidas pra mais comer. Olha o feijão aí, olha o arroz, meu. O que eu posso botar dentro de casa é esse. Fiquei um pedacinho de carne mês, mês. Não tá bom, não. Não posso. Você tá vendo sua voz no jeito que tá. Aí ele diz, é mesmo, vou tá certo, a senhora tá certo. Experiências dolorosas não faltam para a dona Aurelina. Histórias que ela nos conta com orgulho. Desde os povoados, a senhora foi. Eu ia pedir esmola pra mim comer, pra dar de comer meu filho, que eu não ia roubar pra dar de comer meu filho. E pra isso eu tinha coragem, ainda hoje eu tenho. Mas porque eu sou doente, mas se eu fosse sadia, minha vida era outra. Se eu tivesse meu presente de pau, era mais alegria pra mim. Quando chega o mês que vai tirar a esmola, é de ficar pra gente, já vai apagar o aluguel de casa. Chega o papel da água, chega o papel da luz, já se vai apagar pra não deixar cortar. E se cortar, fica pior. Ficaram muitos sonhos pra trás? O meu passado tá todo pra trás. Se voltasse de novo, pra mim era uma alegria, mas não volta mais. Que sonhos ficaram pra trás? Sonhos de não ter uma casa, né? Nem ter um pedaço de terra pra me plantar um pé de coisa. Vem de casa de aluguel, hoje tô aqui, amanhã tô acolá. Minhas coisinhas que eu tinha, já desbagaçou, foi tudo de tanta mudança velha. Tinha um guarda-roupa, dei 400 no guarda-roupa, não tem mais nada. Já caiu as portas todas, tanta mudança, hoje tô aqui, amanhã tô acolá. Nos despedimos de Aurelina e seguimos nosso caminho com destino a um povoado conhecido como Lagoa do Badico. As casas amontoadas e as ruas de terra já nos dão o sinal do que vamos encontrar por aqui. Entramos na casa de Cláudio Honora, um local simples. O calor é insuportável, a quantidade de moscas chama a atenção. Um quarto, eu chamo de quarto para dormir, uma cabana, né? Também, de fato. Quem dorme aqui? Dorme eu, meu marido, quando eu dormi, a menina dorme, eu dormo lá dentro do outro. Tem dia que a gente não tem nenhuma batatinha pra botar no fogo. Tá vendo como é? É tudo pouquinho as coisas, porque a gente não tem renda pra comprar, entendeu? Já aconteceu de abrir a geladeira e não ter o que comer? Já aconteceu de abrir aí, só tá a bagaceira. Só tem um letinho ali, aquela carninha ali, nada, não tinha nada. Tem uma vez abrindo, não tinha nada, nada, nada. E aí como é que faz? Pô, esperar chegar dinheiro, esperar o povo chamar pra trabalhar pra ganhar, né? E quando aparece trabalho, o salário, na maioria das vezes, não é o suficiente. Às vezes 60, 80. 60, 80 reais por semana o senhor ganha, né? É, quando acha, né? Quando acha? Quando acha. Qual que é a pior semana pro senhor? É não achar nada. Já aconteceu de passar uma semana sem ganhar um real? Já, já. Preciso fazer uns exames, cadê o dinheiro? Não tenho, não tenho recurso nenhum, nem tenho a quem pedir, nem a quem recorrer. Emprego, só arroz? Só arroz, só ajuda quando achar uma casa de família pagar 150 reais. Quanto? 150 reais. Vai trabalhar o mês todo? Todo. 150 reais pra trabalhar o mês inteiro? Mestre todo. Nossa busca por histórias não para. Agora chegamos nesta casa. As paredes são de barro e mostram a pobreza do lugar. Isso é, senhor. Somos recebidos por dona Claudenice e seu filho. No fogão improvisado, eles cozinham um creme que irá virar cocadas que serão vendidas na cidade. Essa é uma forma de conseguir um dinheiro a mais no final do mês. Dona Claudenice é labradora. Tem 55 anos. vivem nessa casa de pau a pique com o filho e o marido. A dificuldade aqui é assim, porque o lugar não ajuda a pessoa a viver, né? O negócio é fraco, a gente planta na roça, não tira. Às vezes tira pra comer, outras vezes nem tira. Falta dinheiro pra comer às vezes? É. Falta dinheiro pra comer às vezes? Às vezes falta, né? Mas não é todo dia. Falta dinheiro do que vocês vendem da cocada, não dá? Não, não dá não. A gente só não passa dificuldade, porque até agora tem esse bolsinho de família, dá pra comprar um açúcar, um café, mas é fraco. Mas a gente passa necessidade, porque não é todo dia que tem o dinheiro. Às vezes o negócio não dá, às vezes chegou aquele bolsinho de família, a gente não tirou ainda. E aí, é uma triste realidade, né? Mas vamos agradecer a Deus todos os dias o conforto que nós temos em dormir no terno, no cobertor, se alimentar do que tiver. Porque vocês viram aqui, é muito preocupante. E é na Bahia, TV Dona Maria Notícias, a TV mais perto de você. Vamos com as informações? Olha, olha, ali em Glória, na Bahia, telhado de zinco de padaria, voa e assusta moradores do bairro Caquixaba, no povoado da Caquixaba. Uma inesperada ventania derrubou parte do telhado de zinco de uma padaria no povoado da Caquixaba, município de Glória, na Bahia. O fato aconteceu nesta tarde de segunda-feira, ontem, dia 4 de março, no térreo do prédio ali, funcionava uma padaria. Segundo ali, informou o radialista Nino, que fez um vídeo. Parece até que é um avião. Acho que os moradores, quando caiu isso, aqui pensaram que era um avião, disse Nino. É isso aí, obrigado a vocês aí de Glória, do Paulo Afonso, vizinho ali de Glória, do Paulo Afonso, em Vitória e Bahia Notícias, no programa Giro de Notícias, a Bahia, o que já aconteceu com aquele município, ora sai prefeito, ora entra, e agora é isso aí, veja só. No último domingo passado, dia 3 de março de 2019, a página do IBO sem ação, voltou a mostrar mais uma vez, esta triste realidade, crime ambiental. Alô, Secretaria de Meio Ambiente, Prefeitura Municipal de Abaré, vereadores, o povo pede providências, essa rede de esgoto aí, vocês estão vendo aí, as imagens fortíssimas, né? Esgoto ali, dejetos fecais caindo na água do Rio São Francisco, no IBO, município de Abaré, Bahia. Eu vou lhe dizer uma coisa, as coisas aqui no IBO, as coisas aqui no IBO, lá em cima de cantões. Muito obrigado aí, muito traíso mesmo aí, eu agradeço o pessoal do IBO sem ação. Obrigado, Júlio, obrigado a vocês que concederam as imagens, a TV Tome e Bahia Notícias. Barra do Carachio, ontem à noite choveu bastante aqui na Barra do Carachio, que é muito bom, o calor estava insuportável. A chuva durou aí a noite inteira, quando fechou a matéria, já ia em duas horas, vindo muita chuva, eu corri lá pra fora, saí da minha residência com o guarda-chuva, fiquei ali filmando, filmei por um bom tempo, mas, mas, depois, não teve mais chuva, tão forte ali, impediu que o Tome e Bahia continuasse o trabalho, mas foi bem legal, veja na tela. Boa noite, Barra do Carachio, estamos ao vivo, ao vivaço, aqui no distrito da nova Barra do Carachio. Olha só, chovendo, chuva aqui em Barra do Carachio, muito legal mesmo aqui, ó. Estamos no bairro da Portelinha, veja aí as imagens da água. Tá chovendo, chovendo bastante aqui no distrito da nova Barra do Carachio. TV Tome e Bahia Notícias, a TV mais perto de você. Vamos tentar filmar aqui, é muita chuva, estamos com o guarda-chuva aqui, se molhando. Mas vamos tentar, vamos tentar aqui mostrar, olha, olha só o chão aí, muita chuva mesmo aqui em Barra do Carachio. TV Tome e Bahia Notícias, a TV mais perto de você. Quem sabe, não faz ao vivo, quem sabe, faz ao vivaço. Muita chuva, chuva aí para espantar o calor que vinha incomodando os carachilenses. Muito obrigado a você que estão aí nos assistindo. Vamos ter que sair daqui porque o vento já está forte e a gente está debaixo de um guarda-chuva aqui, ó. Tá vendo aí as imagens? Muita água. Boa noite, boa noite a você. Estamos ao vivo, ao vivaço. Vamos tentar mostrar ali, ó. Muita chuva mesmo aí. Barra do Carachio. Perfeitão de Bahia Notícias. Debaixo aqui de um guarda-chuva, muita chuva. Então, o Bahia já está se molhando. Vamos tentar aqui, sair um pouco daqui. Vamos tentar mostrar aqui, ó. Olha só. Agora sim, muito vento, muito vento. Então, o Bahia está aqui. Olha só. É, não estamos conseguindo. Vamos tentar aqui, sair desse lugar aqui, ó. Vamos sair. Vamos sair que é muita chuva. TV da Unibaia Notícias. A TV mais perto de você. Muita chuva, muita chuva. Olha aí, ó. Água. Vai molhar aqui a câmera. Vamos ter que sair. Vamos sair daqui ao vivo, ao vivaço. Muita chuva, muita chuva. É isso aí. Obrigado a você. TV da Unibaia Notícias. Esse é o programa Giro de Notícias. Eu vou girando pelo Brasil, pela região, com mais informações. Paulo Afonso, Bahia. Carnaval tem registro de vários acidentes de trânsito no centro da cidade. Desde o início do feriadão de carnaval, alguns acidentes de trânsito foram registrados na cidade de Paulo Afonso, Bahia. Alguns deles foram para nas redes sociais. Na sexta-feira, dia 1º de março, um veículo colindiu na traseira de um Fiete Siena, na Avenida Otaviano Leandro de Moraes, centro comercial da cidade. No dia seguinte, dia 2, aconteceu uma colisão envolvendo duas motocicletas na rotatória que dá acesso à ponte da ilha de Paulo Afonso, Bahia. À noite do dia 4 de ontem, um motorista de um veículo Paraty, da Volkswagen, perdeu o controle do carro e bateu em frente com um poste de energia localizado às margens da BA 210, após asa atacadista, bairro Jardim. Vamos agora falar de esporte. Esporte amador é aqui na TV Tone Bahia Notícias. Agora o programa Momento Esportivo, dentro do Giro de Notícias. A TV Tone Bahia apresenta Momento Esportivo Momento Esportivo Momento Esportivo Oferecimento Casa das Placas A Farmácia Reis A Farmácia de Célia Ousada Veneza Hoje LPS Perfumaria Esporte amador, Copa TV Grande Rio É aqui na nossa emissora, vamos transferir alguns jogos ao vivo, ao demasco. Está chegando a hora de balançar a rede e torcer pela sua equipe do coração. Vem aí a Copa TV Grande Rio de Futsal 2019. Esporte amador, no final de semana, no sábado, dia 3, aconteceu ali mais uma jornada da Copa Regional de Futebol 2018-2019, na cidade de Cabralbó. O belo, eu agradeço ao belo por mandar as informações. Os jogos foram no estádio ali, no municipal de Cabralbó. Foi no domingo, dia 3 de março, às 15h45. A FUB, Futebol Clube, empatou contra a União Tatera, em 2x2. Ali com os gols do A FUB, ali o Jaelson e o Williams, o Williams, não é isso? E os gols do União Tatera, o João Paulo e o Erlândio. Erlândio, é isso mesmo, o Erlândio. Nos pênaltis, a equipe da FUB venceu por 3x0. E aí, muito obrigado, Nero, com a Copa Regional de Futebol 2018. A TV Dona e Maria Notícias agradecem a você. E no final de semana vai acontecer jogos, além do povoado de São José, município de Xauxó, com a Copa São José de Futsal. Vamos estar falando aqui sobre esta competição. Vai acontecer a rodada e a roça do marco também, município de Xauxó, vem aí com o campeonato. Vocês vão ficar sabendo de tudo isso e muito mais durante a semana. O campeonato vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua paciência, a sua audiência. Boa noite, Tio.